Oi amigos, tudo bem com vocês? Gente, aqui é o João Domingos Tudo Outro vídeo aqui no canal Esse aqui é o Samsung J4+, tá bom? O que que acontece com esse aparelho? Vamos dar uma analisada aqui Antes de abrir Olha lá, ó Desconectar o carregador Foi detectada a umidade Tá vendo? Foi detectada a umidade na entrada do conector de carga Tá? A gente vai estar desligando o aparelho Digitar a sanha A gente vai aquecer essa parte de cima aqui, tá bom, gente? Vamos aquecer o aparelho Tá bom? A gente vai utilizar a espátula da Action, tá? A espátula aqui, joga um pouquinho de álcool Não muito, tá? Pra não manchar o display Fazendo aqui assim, ó Pra não danificar o flex Esse touch parece que já foi aberto, então O nível aqui da cola tá mais forte Vamos esquentar mais Outro lado agora, gente Vamos esquentar Um pouquinho de álcool Mesmo esquema Ó Parte da frente aqui agora De cima, né? Um pouquinho de álcool Tá bom? Um pouquinho de álcool Tá bom? Tá bom? Não, pra não ficar Eu acho que é Um pouquinho de álcool Um pouquinho de álcool Tudo bem Um pouquinho de álcool Estou parcialmente aberto. Estou parcialmente aberto. Estou retirado, tá, gente? Vamos deixar no cantinho. A gente agora vai analisar aqui a placa, tá bom? Estou parcialmente aberto. Estou parcialmente aberto. A gente vai fazer a troca do conector de carga, fazer uma limpeza aqui no conector do microfone para ver se vai voltar no conector do fone de ouvido, tá bom? Vou esquentar aqui a máquina, ligar a máquina de solda. Vou passar a solda aqui. Vou deixar no cantinho aqui, tá, gente? Vou deixar no cantinho aqui. 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 Ok. Agora a gente vai fazer a limpezinha. tampando aqui o microfone e tal, ó, para não entrar. Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu trocando o conector aqui e não resolver, aí a gente vai ter que olhar a placa, tá? Aí tem que ser mais calmo. A gente vai testar aqui agora. Aí, carregou, ó, deu certinho, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Se inscreve no canal e deixe seu like. Valeu, galera? Fiquem com Deus, tá? Carregando normal. Valeu? Até mais.